Quero assistir o Facebook na sua cidade, então entre nesse site aqui que tem toda a agenda. Valeu, bom vídeo. Senhoras e senhores, chegou o momento do show onde eu posso participar do Facebook, onde eu posso escrever as coisas que eu gostaria de escrever. Eu queria chamar um amigo meu, ele é comediante, ele tá aqui na plateia hoje. Então receba no palco o meu amigo comediante Thiago Ventura que está aqui, sobe aqui ao palco, vocês vão conhecer o Thiago. Thiago tá bombando no Facebook, ele é comediante e ele pela expressão tá um pouco triste de ter vindo pra cá. Chega aí, chega aí, chega aí, chega aí, Thiago. Tudo bem, Thiago? Como é que você tá? Vai dar muita bosta, irmão. Mas tem alguma mulher aqui que tá vendo alguma coisa? Tem rola, Paulo? Tem muita rola. Eu tenho um book da minha rola, tem um book. Eu gosto de mandar pros outros. Relaxa, eu não vou abrir nada, eu não vou fazer nada que você não queira. Pô, irmão, você tá querendo me comer então, né? Vamos tentar? Se a gente sentir que tá constrangido, ele tá desesperado. Calma. Entra na minha casa, entra na minha vida. Cara, eu nunca vi alguém tão desesperado. E olha que eu já peguei, tipo, político. Valeu, Belém. Vitor, comediante amigo meu, me gasta. Toma sacanagem. Que show bosta. Ele vai achar gravidade pra caralho? Sim, seu show é uma bosta. Opa, quem é? Não, não sei. Tem algum amigo meu te comendo? Não, meu irmão. Ela é a mina de um brasilinho. Então tem um amigo, porra. Já vi aqui, relaxa. Aí mata, entendeu? Vamos ver, vamos nela, velho. Vamos nela, então. Mora em São Paulo, Camila. Vamos ver quem tem amigo em comum aqui. Ingrid. Oi, Ingrid. Camila me indicou pra você. Sou amigo da Camila. E ela falou, cara, a Ingrid. Só isso que ela falou. Daí vim buscar você. E juro que é você. Não sei o que, mas porra é você. Boa. Ju, quem é Ju? Essa é... É, não, peraí. Oi, Ju. Já foi. Não vem, não? Ju, tá aí? Manda um emoji. Esse daqui do Donuts. Visualizado. Vai, puta. Oi. Dá merda? Vamos no Hopi Hari? Hopi Hari, caralho. Não é motel. Amanhã. Fala, fala. Ela, a gente já ficou e parou de um jeito escroto, assim. Então, a gente nem tava conversando direito. Vamos voltar a falar. Porra. Quem é a Juzão? Você. Hopi Hari. Amanhã eu te busco. Às nove. Leva a camisinha. Vilela. Hoje é... Ele é comediante, amigo meu. Fala, velho. Tá aí? Preciso de uma ajuda. Ai, caralho. Ju... Ah! Ha, 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 ha. Calma, relaxa. Tá puro? Ah, ha, ha. Agora que a gente vai entender. Você me conhece, né? Acha que tô como? Vamos ver o que ela fale. Deixa que ela... Ha, 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 ha. Vilela. Manda. Tem uma mina que tá mó afim de você. Amiga minha. Ha, ha, ha. Posso te apresentar? Rogério namora, né? Rogério é a mina dele, inclusive amiga nossa, né? Graças a Deus. Tá. Melhor, melhor, melhor fechar aqui. Ha, ha, ha. Pelo amor de Deus. É, não vai pro vídeo se falar assim. Pegadinha essa merda, ufa. Zoeira. Tô bêbado. Tô bêbado. Velho, sério agora. Tamo indo eu e batata lá na Vila Boim. Tô passando aí. Bora pegar umas puta. Agora eu cantei. Caralho. Véio safado, né? Ju, ju. Doidão. Você tá bem? Tô. Hopi. Hari. Bora amanhã? Sério. Saudade. Se liga. É lá. Pronto. Eu tô com saudade. É você. Teclano. Saudade? Caralho, vai dar uma puta bosta. Calma, vamos deixar maturar. Deixa maturar. Deixa aqui. Deixa a pessoa ficar tessa. Quem é Martins? É comediante? É comediante. Mágico ou comediante? Mágico ou comediante? Tá aí? Preciso te falar um negócio. Fala, prim. É porque os moleques chamam de príncipe, tá ligado? Fala, príncipe. Passa lá. Seguinte. Quer fazer o Faustão domingo? Vai! Fala que o... Pra cobrir o Maurício Dolenz. Pra cobrir... Que é o outro mágico que tá lá no Faustão. O Maurício Dolenz. Consegui te aprovar lá. Bora? Claro que quero. Maravilhoso! Você tem mágica com... Caralho, mano! Você tem mágica com pombo? Ele tá mó feliz, velho. Vamos ver o que ele vai falar. Eu me divinto pra caralho fazendo essa porra, velho. Vamos ver a Ju que... Tudo isso. Saudade. Invadiram o Faust dele? Caralho, a mina duvida que você tem saudade. É, porque brigamos feio. Não que brigou feio. Tipo assim, a gente terminou de um jeito que não foi saudável. Terminamos de um jeito que não foi saudável. Voltar aqui. Martins. Tem uma que aparece pombo, só que de mentira. E mato ele. Com piada. Então, não pode. Não vai rolar, então. Não pode nada com pombo. Ele vai falar, mas eu tenho outra... Não faz isso. Poderia não matar. Mas tem pombo? Então faça outra coisa. Vamos ver, vamos ver. Eu tenho certeza disso. Ai! Calma. Vamos melhorar essa porra. Queria te pedir desculpas. Não, não, não. Foi ela que fez... Sei que você que fez a bosta. Mas eu sou humilde. Embora eu esteja bombando. Porque eu sou foda. Desculpa. Ela vai acreditar demais. Não usa o pombo. Tá muito bom aqui. Teu várias... Teu várias mágicas. Achei que se queria com pombo. Tá. Beleza. Tem mágica com pano e tal. Umas mais leves. O cara essa hora, velho. Ele tava falando, caralho, minha carreira vai bombar. Qual a ideia e tempo? Se vira nos 30. Tem que ter 30 segundos. E não pode pombo. Se não dá merda. Boa. Um cara boa. Tem uma que alguém me amarra. Não pode. Tão cheio de frescura lá, velho. Ele vai ficar muito puto porque ele sempre quis na TV. Tem que ser uma mágica mais leve. Tipo as suas. Mais boba mesmo. Isso aí é milésimos. Algo mais bobo. Tem algo com bolinha e peixe. O cara faz assim pra atilar pela mão dele. Vamos ver o que você vai falar aqui nessa... Escreva algo. Eu sou a favor do Lula. Não, 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 Maurício. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Acho que o pessoal está pegando pesado com o meu presidente. Até quando, Brasil? Vocês são um bando de burguês idiota. Hashtag respeita o PT. Publicar. Não, deixa, deixa rolar. É bom pra sua carreira. Vai dar polêmica. Martins, ele mandou um áudio. Peraí. O cara... É importante pro cara. O cara, quando manda um áudio, é porque ele está desesperado. Vamos ver. Não pode. Tem um com bolinha e peixe. Caralho, mano. Esse cara é muito bom. Mas essa da corda é mais forte. Preparei ela pra um dia que me chamaram pro Se Vira nos 30, mas não chamaram mais. É mágica bobonha essa da corda. Bobinha. Faz a do peixe. Você consegue uma tilápia pra domingo? Rola amanhã comprar? Sério, acorda e compra. Vai tomar no seu cu. Quer que o filme te mande? Quero. Filme me manda. Não tô zoando, caralho. Já entendi que é zoeira, coitado. Ju... Ah! Ai, caralho. Não vou ler, não. Não vou ler, não. 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 Melhor não. Melhor não, não, não. 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 Exposição demais. Eu não guardo mágoa de você. Embora você ter sido muito cruel comigo muito mesmo, eu sou uma pessoa evoluída. E as coisas boas que vivemos foram muito boas e importantes pra mim, que se sobrepõe às ruins. Se fosse outro, eu nunca mais olharei na sua cara. Mas eu não sou assim. Continuarei te tratando bem com educação. Você pode estar bombando e sendo foda. Pra mim, foda-se. Pra mim, você é o Thiago. Aquele da família linda e não o Ventura, como todos me chamam. Desculpa. Dormi no meio. Ai, caralho. Tô com uma puta dor no coração, velho. Ai, caralho. Já sei o que eu vou fazer. YouTube, Thiago Ventura. Amigos da Quebrada. Ai, caralho. Mandou mais três. Bem a sua cara, vai dormir então. Boa noite. Olha como sou foda. Tô bombando no YouTube. E você? Tá no YouTube? Seguinte. Se quiser, Hopi Hari amanhã. Só ligar. Você vai estar comigo. Tô bombando. Martins... Você nem sabe como é a mágica e quer que eu compre uma tilápia. Vai te fuder. Fala pra ele gravar. Grave-me, mano. Fábio, grava aquela com bolinha. A da bolinha. Pra eu mandar lá na produção. Manda logo. Vai ser demais. O cara... Ele mandava... Duas da manhã com a bolinha e a tilápia. Foda-se. Calma, relaxa. Vai, vai. Vou consertar. Beleza. Tem uma nanete da bolinha. Vou te mandar. Manda. Link tá no momento da mágica, no tempo. Mas essa mágica tem mais que 30 segundos. Vamos ver não, né? Não. Nem fudendo. Ha, 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 ha. Que merda, Link. Vamos terminar, vai. Martins... Adorei. Só pra finalizar, vai. Vamos finalizar bonitinho. Que eu acho que tem que finalizar. Você foi maldoso com a menina. A menina foi muito legal com você. E você foi um cuzão com essa menina. Por que você foi cuzão? Não, 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 Maurício. Não, relaxa, velho. Relaxa. A gente vai... A menina... Em relacionamento sério. Não viaja, não. Não, relaxa. Vê aqui comigo. Ju... Relaxa. Mas, por favor. Não, relaxa. Já foi. Aí... Aí já tá... E assim encerramos o Face Money com o Thiago Ventura, senhoras e senhores. Palma pro Thiago. Relaxa, mano. Olha que notícia boa. Você ganhou um ingresso pro meu show. Tem do Porchat, filha da puta? Boa. Ai, ai, ai.